Eu já sabia que isso ia dar confusão, então façam equipas 3 e apresentem-se ao pé de mim depois ali no multidesportivo, agora! Então, podemos entrar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Amém.